Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no Kona Exiles The Age of War. Maravilha amigos, então é isso aí, vamos ver as notícias novas aqui do Kona Exiles. E temos algumas boas notícias, isso aqui é um bom sinal pra quem joga em cipta, então fiquem atentos aí. E um aviso né, pra você ficar esperto, vamos lá. A Foncon colocou aqui no Twitter, no Kona Exiles, o seguinte. Atenção exilados, a partir de amanhã os cronômetros de decaimento dos servidores da ilha de cipta serão reativados e voltarão ao cronômetro de decaimento de 10 dias. Certifique-se de manter sua base sob controle e evitar sua deterioração, vejo você em cipta. Eu espero que eles avisem aqui e também avisem no jogo né, porque eles tem uma mensagem que eles podem colocar nos servidores né, Porque toda vez que entra lá, essa mensagem aparece né. Já que cipta tá quase que eterno, bugado né. É a segunda vez que cipta buga, lá pro lado do sul, onde os malditos, naquela escuridão lá, aquela espécie de vulcão lá. É a segunda vez que lá fica travando tudo FPS caindo e tudo ruim. Mano, o mapa de cipta sinceramente é um mapa legal, vou ser sincero, é legal, é legal. Tem potencial? Tem potencial, mas é um mapinha estragado tá, porque a Fulcon quase que não dá atenção pra aquele mapa mano. Pode ver que as eras tudo tá sendo no... No Exilis né, provavelmente, claro que isso vai acontecer. Alguma era deva ser no Incipta em algum momento né. Aí talvez eles consertem lá de vez. Bom, vamos ver se esse problema também da... Se isso aqui é um prenúncio né, de uma possível... Uma possível... Um possível update que conserte esses problemas que estão lá em cipta né. Vamos ver né, porque apesar de cipta ser meio estragado igual eu falei. Igual eu falei, eu gosto daquele mapa também. De vez em quando eu faço com gameplay lá, jogo lá, vou, dou uma andada lá. Porque tem muitas coisas interessantes lá. Tem inimigos novos lá. Tem inimigos que não tem no Exílio. Estão lá em cipta cara. Então eu gosto daquele lugar também. Da ilha de cipta. Só queria que fosse junto ali né. Tivesse pelo menos um teleporte né. Ou eu saísse lá na Baía dos Bucaneiros. Pegasse um navio no porto lá e saísse lá em cipta. Seria, nossa mano, isso seria da hora. Provavelmente isso vai acontecer no futuro. Pra poder... Uma forma de transferência de servidor. Ou... Ah, a Fulcon irá unir isso aí. Pra poder melhorar essa questão aí né. Cara, imagina um servidor que possa ter cipta e exílio ao mesmo tempo. Cara, isso ia... E que você pudesse ter... É... É... Não, vou dizer uma base só né. Mas seria interessante né. Um pouco. 40 players. E tendo os dois servidores. E você não pudesse fazer mais que... Que duas bases nos lugares. Seria interessante né. Eu acho que... Ful... É... Manteria o servidor mais leve né. Porque tendo cipta e tendo exílios. É... Não sei. Eu acho que eles deveriam fazer isso aí. Dar um servidor com as duas junções. Eu acho que poderia... É... O servidor poderia ficar mais leve. Ou não. Não sei né. Vamos ver. Talvez eles façam isso. E isso melhor... É... Aconteça de melhorar os servidores né. Mas... Vamos lá. É... Outra questão é essa né. Que a Fulcon já deveria ter colocado uma... Uma espécie de bandeira né. De demarcação nos... Nos... No... No jogo. Pra poder você não... As bases não são... Não ser extremamente gigantescas né. Pode fazer bases grandes? Pode. Mas não extremamente. Que eu já vi cada coisa mano. Nossa. Eu vou te falar mano. Eu já vi... Bases que... Que lá do deserto até lá no norte cara. É ó. É isso. É vista doideira já. Tá. Tinha um servidor aí que a gente jogava no console. E tinha um camarada que fez lá uma... Uma base que ia... Ia embora mano. Ia embora de anenito. Tomando conta de tudo né. É isso aí meu amigo. Só laga o servidor. Só dá lag né. Mas esse não é o problema de cipta. Cipta é um problema de vazamento de memória lá. Textura horrível. Ou algum item. Que tá bugando tudo lá. Que isso pode acontecer. Se vocês não saibam. O Elder Scrolls... É... Skyrim. Quando saiu uma vez... É... Teve um bug na primeira cena. Ali no início. Quando o cara fala... Hey you! Final awake! Onde as carroças viravam. Tudo bugava. Eles não achavam aquele defeito mais de jeito nenhum. Onde tava aquele bug. Eles olhou em tudo. Carroça. Chão. Floresta. Pedra. Tudo. Sabe o que que era o problema? O do bug lá. Que tava travando tudo ali. Fazendo... Uma pequena abelhazinha, mano. Ela tava com um problema lá de... De física. Que se batia nela. As carroças viravam. Então... Até mesmo itens pode causar problemas. Nos jogos. Itens por mais pequenos que forem. Eles causam problemas. Então pode ser que isso esteja acontecendo. É insípita, né? Igual aconteceu com aquele espelho maldito. Que a Funkon arranjou pra gente aí no... No bazar. Ah não. Foi no passe de batalha. Que tava caindo os servidores. Aos montes, né? Então... A Funkon já deve estar investigando isso daí. E já deve querer melhorar a Sipta o mais rápido possível. Eu espero, né? Porque já tem, ó... Bom, então é isso aí, galera. A gente ficou por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. E fique esperto. Eita na sua base em Sipta. Porque, ó... Vai cair, hein? Vai cair.